Como caçar o castor lendário no Red Dead. Fala, amiguinhos! Aqui sou Joe. Joe Mix! Já mostrei aí a localização. É uma área que tem bastante empresa de castor, ó. Tá vendo? Tem muita árvore ruída e tal. Então, o mesmo esquema. Vai até onde tem interrogação. Triângulo pra inspecionar. E aí você vai seguir os rastros. Ó, e lá na frente naquela árvore. Era uma almena aqui. Ó, aqui ó. Tem um rastro aqui, tá vendo? Aqui ó, ele começou a roer uma árvore. Eita! Ó, lá em cima agora. Tá uma chuva brava. Já vou ficar aqui meio um jeito. Ó. 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 Bom, ele tem que tá por aqui, né? Ó, tá lá na água, ó. Mentira. Beleza, tá feito aí o castor lendário. Dê seu like, se inscreva, se já tá inscrito, ativa o sininho. Aquele abraço.